Em papo de caminhoneiro Tem coisas que a gente acredita e outras coisas não Um fato interessante comigo aconteceu Parando em um vilarejo pra consertar um pneu Vi um barraco enfeitado, um baile muito animado O forró rolava solto e mulher pra todo lado Fui chegando de mansinho, entrando sem ser notado Logo uma linda donzela foi chegando ao meu lado Com um sorriso bonito pra dançar fui convidado Dançamos o tempo todo com o rostinho colado De repente uma surpresa muito grande aconteceu Levei um forte subapo que meu corpo estremeceu Foi um baita de susto, com essa eu não contava Era o pai daquela moça me jogando na calçada Fiquei muito aborrecido com esse gesto grosseiro Vou acabar essa festa, palavra de caminhoneiro Dei partida em meu poçante e o cabo de aço eu soltei No barraco dei a volta e nele eu amarrei Engatando na carreta, parti o barraco ao meio Se alguém não acredita, acho bom não duvidar Em roda de caminhoneiro tem mil histórias pra contar Se alguém não acredita, acho bom não duvidar Em roda de caminhoneiro tem mil histórias pra contar